O Pai de Santo e Suas Filhas Maledites Os nomes já estão trocados E tudo aconteceu entre 2019 e agora, hoje Perdura até hoje Vou tentar resumir tudo, pois apesar de pouco tempo, muitas coisas aconteceram Eu tenho 31 anos e na época trabalhava com uma moça em um bar badalado do meu bairro Essa moça, que aqui vou chamar de Maria, era do Candomblé E se aproximou de mim com interesses Pois na época eu tinha um cartão de limite alto Olha só Costumava comprar coisas para os meus amigos E eles me pagavam no vencimento da fatura Hoje em dia eu vejo como interesse Hoje em dia eu vejo isso como interesse Mas eu, como uma boa imbecil na época, não tive malícia Naquela época, né? A moça precisava fazer o santo, sabe? E precisava de alguém para comprar as coisas para ela E eu caí como uma luva na vida dela Comprei tudo, com a promessa de tudo ser pago Entrei para essa casa onde ela se cuidava E lá conheci a Eke... Ai gente, eu não sei falar esses nomes, tá? Se eu estiver falando errado aqui, depois vocês me corrijam que eu não sei E lá conheci a Ekedi Que me relacionei Maria começou a fazer fofocas e ficar com ciúmes da minha aproximação com essa Ekedi Aqui chamarei de Joana, a Ekedi E junto com o pai de santo e outros membros Começaram a fazer da nossa vida um inferno Então saímos do barraco Do barracão, do barracão não Saímos do barracão Que era a casa de santo Levei um calote de três mil reais Mas tem mais... Mas tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar Preferi minha saúde mental, pois estava muito abalada O tal do pai de santo me ligava ameaçando Então preferi sair junto com a Joana Calma, esses apesar de maledites não são os maledites do relato Ah, essa... Tá, quem é? Enfim, vamos ver No mesmo ano me aproximei de uma senhora Que hoje em dia é uma amiga muito próxima minha Ela, sendo da Umbanda Não podia fazer muita coisa por mim Pois segundo o ex-pai de santo Eu estava com uma cobrança muito grande no candomblé Então ela nos levou para o neto dela Um pai de santo de candomblé Se eu pensava que nada mais poderia piorar Eu estava completamente enganada, gente No dia que fomos, foi tudo muito bom As entidades do tal pai de santo nos deram as palavras certas Sentindo no meu coração que era ali que deveríamos ficar Então eu e Joana decidimos ficar PS Quem vive nesse meio tem que ter visão e maturidade espiritual Pois pessoas usam de carência emocional para manipular tudo ao seu redor Usando até as entidades Tipo fingindo estar incorporados nelas Incorporados com elas Para manipulação No dia que fomos a primeira vez Já conhecemos as primeiras filhas desse pai E foi tudo mil amores Começamos a frequentar Só que a Joana até então Só que Eu e Joana, acho que é isso Até então morávamos juntas Ela frequentava o seio da família dela Ela frequentava o seio da minha família e eu o dela Éramos um casal em relacionamento sério Ou eu achava que era Joana não gostava de trabalhar Fumava que nem uma caipora Fumava que nem uma caipora Sempre se enrolava com pequenas dívidas Um bar ali, um açougue acolá E eu só ficava sabendo na hora que a bomba estourava Decidi então não terminar Mas mandar ela caçar um rumo Se não fosse para somar Aí não ia dar, né? Nesse meio tempo O bar que eu trabalhava não estava indo bem Os eventos que eu conseguia Trezentos reais diários Ou mais Comissionado em cima das minhas vendas Por dia Terça, quarta e domingo Mal tirava o da passagem Eu não conseguia nem mais fazer extras Com outros eventos Quem já trabalhou como garçom Sabe como um evento grande Salva o nosso bolso Sempre fui de correria De estudo Tenho meu filho Nada nunca foi fácil para mim Porém nunca precisei dos meus pais para nada Mas nessa época eu comecei a precisar Até para dar ao meu filho o que comer Então decidi falar para a Joana Voltar para a casa dos pais dela Pois os meus pais não tinham obrigação de sustentá-la Eu fui grossa Mas eu precisava Ela não tinha nenhum simancol, gente Uma mulher de 30 anos Só queria saber de cigarro e cerveja E quando queriam os trocados E aos domingos estorquia o pouco que os pais dela tinham Ainda gostava dela, sabe? Então eu não quis terminar Eu achava que isso poderia ser uma corda tranqueira Para a vida dela, sabe? Ela então ficou muito próxima desse pai de santo Que aqui vou chamar de João E começou a morar lá na casa dele Cigarro, cerveja e café de graça Tudo o que ela queria, né? O lugar era relativamente longe E eu sempre quando ia para os toques e giras Procurava ir antes E ir embora depois de um ou dois dias Para a gente poder ficar junto Um pouco Comecei a esfriar Nada na minha vida estava dando certo Então eu fiquei desgostosa de tudo A Joana então começou a se relacionar Com uma outra moça Onde todos sabiam Eu por morar longe não fazia ideia Era tudo pelas minhas costas Os irmãos de santo O pai de santo Todo mundo Confraternizavam ali com a moça E tudo em segredo Pois quando eu ia para as giras Me tratavam com a maior falsidade Me abraçavam E eu nunca desconfiei de nada Ela estava traindo ela E todo mundo sabia isso Um certo dia Eu ainda não tinha terminado com a Joana Conversando com um amigo De longa data Resolvi sair com ele Ali na hora Resolvi sair com ele Sair mesmo sabe Ficar com ele No dia seguinte Terminei com a Joana E falei que eu tinha traído ela E que apesar de estar arrependida Eu não queria mais viver daquela forma E eu me senti um lixo Sabe Uma semana depois Eu fui em uma gira E o pai de santo Incorporou Com a pombagira dele E na frente de todo mundo Me expôs Me colocou como a errada Me xingou E falou que eu não prestava Pois eu traí a minha companheira Eu fiquei chateada Mas engoli Pois até então Eu achava que era A mais errada ali mesmo Não demorou muito E a Joana quis voltar Conversamos E decidimos reatar Isso foi na época De passagem de ano De Ah de De 29 De dezembro Foi na passagem de ano Ah tá Foi ali no final de ano Dia 29 de dezembro Passamos o dia 30 Muito bem O dia 31 Ela sumiu De manhã Eu perguntava por ela A todo mundo E cada pessoa Me dava uma resposta diferente Aí ela chegou De banho tomado Quase de noite Com uma desculpa Nada a ver Com o que as outras pessoas Tinham dado E achou que eu havia engolido No mesmo dia No ano novo Ela bebeu tanto Que começou a chorar Falou que estava Com uma outra pessoa Já há quase 6 meses O tempo que ela começou A morar com o pai Com o pai João Mas me amava Porém estava apaixonada Por essa moça Mas queria ficar Com as duas Ah eu achei aquilo Um absurdo Conversei com o pai De santo Que até então Eu achava Que era meu amigo Ele fez cara De espanto E falou Que não acreditava Que ela tinha Coragem De fazer isso Comigo Me apoiou E então A Joana Falou que não tinha Mais nada Com a outra Havia terminado Aquele dia E decidiu Ficar comigo No dia 1º de janeiro Começam a ligar Para o celular Do pai de santo Eu sem saber De nada Peguei o celular E falei Pai a fulana Está ligando Ele ficou espantado Vermelho E nervoso Mas disse Que era Uma cliente Dele Joana Pegou o celular Do pai de santo E sumiu Só que o celular Estava na caixa De som Tocando as músicas Ah conectado Na caixinha De som Sei que daí Quando alguém liga Sai tudo Na caixa de som Só que o celular Está Cadê É Cadê Ela catou O celular Do pai João É isso Espera aí Me perdi Me perdi Ah ela pegou O celular dele E sumiu Só que o celular Estava na caixa De som Tocando as músicas Estávamos em Confraternização Era enterro Dos ossos Do réveillon Todos ali Reunidos E logo sentiram Falta da música E começaram A reclamar Que a Joana Havia sumido Levado o celular Do pai João Junto Então eu comecei A passar mal Comecei a me sentir Estranha Comecei a suar Senti minhas mãos E meus pés Formigando Do nada E eu me levantei Saí no portão De onde estávamos E a Joana Estava no telefone Rindo E com a fala Manhosa Peguei o telefone Peguei o telefone Da mão dela E lá era o nome Da tal cliente Do pai de santo Ana Eu só não joguei O telefone longe Porque era dele Do pai de santo Mas eu reboquei A Joana No soco Fui errada Fui Mas lavei A alma Deu uma Confusão E de novo O pai de santo Tirou dele Da reta Continuei Na casa de santo Passados-se uns dias Dia 20 de janeiro Dia de São Sebastião E pelo sincretismo Dia de Oxóssi E do povo das matas Logo dia de caboclo Fui no toque de caboclo E quem estava lá Rindo Brincando Sentando A mesa Abraçando E confraternizando Com os meus irmãos A moça Sim A moça Que a Joana Tinha me traído Agora fazia parte Da mesma casa De santo Que eu Eu me senti traída Humilhada Pois todos Estavam tratando As duas Super bem E comigo Todos falavam Entre os dentes Passou o toque De caboclo E decidiram Fazer uma gira De Exu Eu fiquei de canto E na hora Uma pombagira De uma visitante Da casa Me chamou E falou Que eu estava Sendo humilhada Que eu fui traída Mas esqueciam Que o meu orixá E o meu povo Eram vivos Na minha vida E todos Pagariam por isso Aí eu comecei A chorar Na mesma hora O pai de santo Incorporado Na pombagira Dele Entre aspas Me vira Estou Traída Traída por todos Principalmente Já me traía E ninguém falava Nada Inclusive A senhora E a pombagira Disse Eu não sou Obrigada a falar Cada um tem O que merece Aí eu chorei O resto da noite Fui embora Para casa Dei um tempo Passado uns dias Voltei a frequentar O local E sempre Que eu tentava Me relacionar Com alguém Não dava certo Eu até brincava Dizia que se alguém Quisesse voltar Com um ex Era só namorar Comigo Pois menos de um mês De namoro A pessoa voltava Para um antigo relacionamento As entidades Do pai de santo Nunca aprovavam Os meus relacionamentos Sempre dizia Que ia acabar E acabava mesmo Era perto da festa Da pombagira Do pai de santo E ele exigiu 200 reais De cada filho Mais uma caixa De cerveja Isso foi o que ele Falou para mim Mas eu tenho certeza Que nem todos Deram essa mesma quantia Isso tudo Na época Eu fazia faxina E trabalhava No Ceasa Eu tirava 150 180 reais Por dia Trabalhando Eu trabalhava Todos os dias Da semana Menos aos domingos E ele sabia disso E sempre me ligava Cobrando mensalidade Ou que alguma Entidade Mandou eu fazer Tal coisa E sem contar O material Que eu comprava Para as minhas entidades Tipo velas Bebidas Incenso Eu deixava no barracão E quando eu ia procurar Para o meu uso Já tinham sido usadas Por todas as pessoas Mas sempre que acabava O pai de santo Me ligava Me humilhando Mandando eu comprar mais Nada na minha vida Rendia Tudo Ou faltava Ou era Na conta certa E ele sempre dizia Que a culpa era minha E meus santos Estavam me cobrando Mas cobrando o que? Comecei a me relacionar Com uma moça Que hoje é minha esposa Ela era de outra casa E um dia eu fui visitar Chegando lá Era uma gira de Exu Uma pombagira mulambo Veio falar comigo O médium dela Não me conhecia E me disse Tudo o que eu estava passando Disse tudo o que o pai de santo Estava fazendo Queimação com o meu nome Amarração Para eu não sair Da casa dele E adoçamento Para ele me manipular E eu sempre aceitar O que ele mandava eu fazer E sempre que eu entrava Em um relacionamento Ele fazia coisas Para não dar certo Pois se eu arrumasse alguém Se eu arrumasse alguém Eu iria sair dali Pois ele sabia Que a pessoa Abriria os meus olhos E foi isso Que aconteceu A mulambo Chamou a minha entidade Que lá na casa Do pai João Era proibida de vir E quando ela era chamada Ele não deixava ela falar Nem gargalhar Com a desculpa De estar desenvolvendo ainda E junto com a mulambo A minha entidade Desfez Tudo o que ele Estava fazendo E eu decidi Sair da casa Como num passe de mágica Tudo mudou Meu dinheiro agora Sobrava Minhas contas Estavam sempre em dia Comecei a estudar De novo Eu faço gastronomia E tudo começou a andar Me casei E em menos de sete meses Tínhamos a nossa casa própria E eu me casava No papel O pai de santo Continua mandando coisas Pra mim De vez em quando Fico sabendo de histórias Que as entidades dele Falam de mim Falando que eu vou voltar A procurá-lo Me rastejando Implorando o perdão dele Que eu estou Na porcaria E até passando fome Isso é o que ele deseja Mas o meu orixá E o meu povo Não deixa A última foi Que a Joana E a mulher dela Começaram um ponto Na feira da região Que eles moram Mas logo no começo Foram assaltadas E levaram tudo Desde frutas De frutas a balança E em uma consulta A entidade do pai de santo Falou que Eu é que estava fazendo Coisas pra elas Ficarem na miséria Logo eu Que quero distância Sempre que me desligo Deles Alguém vem até mim E me conta algo Que estão falando Ou fazendo contra mim A minha família Considero isso Como um aviso De que eu não posso dormir E sempre me proteger Desses maleditos Hoje em dia Eu me cuido Em casa mesmo Acendo velas Para os meus orixás Cultuo o meu ori Eu não sei gente Como que eu falo isso Cultuo o meu ori E cuido do meu povo de rua Meu preto velho Caboclo Ciganos Por conta própria Na fé de Olodumaré Irei conseguir Ir para um ilê Decente em breve Mas enquanto isso Me protejo Como posso E que Baba Me ossalar Assim Me guarde De todo mal Ah Várias pessoas Saíram da casa também Pois ele não Suportava Ele não só Aprontava comigo E aos poucos A máscara dele Está caindo Porém no final Para os filhos Puxa sacos Dele Ele e as entidades Dele falam Que eu é que estou fazendo Macumba Para ele cair em ruínas Ou seja A lei do retorno Nunca funciona Para ele A culpa é sempre De alguém Bom Ana Esse é o meu relato Espero que não tenha Ficado tão grande Tentei resumir ao máximo Um beijo para você Para o Matheus E para as crianças Amo o canal E desejo muito sucesso Para vocês Axé Um beijo para você Muito obrigada Ai 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 Então Tem 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 os Os Espertinhos em tudo Né E a gente tem que ficar Sempre de olho aberto Porque Mas esse povo Acho que tem que pagar O que eu sempre falo Que mexe com Com a fé das pessoas Engana Fala que é a entidade Que está falando Mas eles são eles mesmo Fingindo que está Incorporado Só para ter uma Vixe Eu acho que a conta Desse povo é alta As próprias entidades Deve dar um carco Depois Eu acho Não sei Ai Então A morta que me pregava Peça Na fábrica assombrada Olá Ana Olá assombrados Me chamo fulana Tenho 62 anos Que linda Carioca Hoje morando Em Campos dos Goitacazes Aos 15 anos Ainda no Rio de Janeiro Meu pai faliu E eu vendo a situação Difícil Por minha conta Pedi a uma colega Que trabalhava Numa fábrica De marca famosa Na época Se ela arrumava Uma vaga Para mim A fábrica Era uma Era uma Não sei Fulana da vida Que fazia sabonete Talco Pasta de dente Colônia Hoje não existe mais Pois bem Não demorou E ela chegou Com a notícia Que tinha uma vaga Avisei aos meus pais E pedi as providências Necessárias Para tirar a carteira De trabalho E trancar a matrícula Na escola Eu estava no terceiro ano Do ginásio Na época Terceiro colegial Terceiro ano Do ensino médio A fábrica A fábrica Uma vez Lá dentro Existiam dois prédios O prédio menor A direita Se subia uma escada Que dava para o Refeitório feminino Cheio de mesas Com quatro Ou seis cadeiras Não me lembro bem Tinha uma estufa Onde colocávamos As marmitas Onde era aquecida Onde era aquecida Um pouco antes Do almoço E no fundo Tinha uma pequena cozinha Seguindo em frente Se subia mais Alguns degraus E chegava ao vestiário Um grande salão Com armários duplos De aço Com cadeado Onde trocávamos De roupa Para colocar o uniforme As cadeiras As carreiras De armários Ficavam em grandes fileiras Uma de costas Para as outras Como paredes divisórias No salão O meu armário Era um de cima Ficava no canto Da última fileira Que dava de frente Para a parede Onde tinha uns Quatro chuveiros A parede menor Do cômodo Bom No lado esquerdo Sim A fábrica Era um galpão Sem fim Onde entrando A direita Tinham máquinas De cortar tabletes De sabão E outras Que carimbavam E davam forma Transformando sabonetes Ao fundo No final Desse lado As caldeiras Onde se misturavam Os ingredientes Das massas E onde soube Que uma vez Um homem caiu Lá dentro Morrendo É claro O vigia Dizia Que era comum Pela manhã Quando abriu O galpão Ver um homem Andando No tablado Lá de cima Mas ele estava Acostumado Com isso Também Nos fundos Do setor Era a parte Da química Onde se misturavam As essências Do lado esquerdo Um paredão Enorme Sem fim Que pertencia Aos fundos Do escritório Que dava De frente Para a rua Tinha apenas Um pequeno vão Num segundo nível Com uma escada De ferro Vazada Que levava Ao nosso Pequeno banheiro Que mais Na frente Explico melhor Para chegar Ao meu setor O de embalagem A gente tinha Que passar Por toda Essa área Enorme Onde tinha As caldeiras As máquinas Com esteiras De corte E as máquinas Que davam Forma Aos sabonetes Para então Chegar ao espaço Que também Era enorme Com mesas grandes Que recebiam Sabonetes Embalados De outras máquinas Para fazermos Os pacotes De dúzias E no final Tinham sabonetes Nobres Embalados Em papel De seda E ao lado Onde eram Colocados Nas caixas De papelão Deu para entender A distância Do banheiro Nos outros Nos outros Nos outros Andares Eram processados Os demais Produtos Agora vamos Aos relatos De que me lembro O tempo Foi passando Fui pegando Prática Trocando De mesas Um dia Aprendendo Uma maneira Mais rápida De espalhar O papel A colega Que ficava Na minha frente Disse A fulana Que trabalhava Nesse lugar Morreu Com o ventilador Que soltou Dessa parede Bateu na cabeça Dela em cheio Eu lembro Que na mesma hora Corri os olhos Para as paredes E vi marcas De ventiladores Retirados De onde Tinham as máquinas Eu logo pensei Que foi por isso Que surgiu A minha vaga Porque a outra Morreu Um dia Na hora Do almoço Fui pegar Minha marmita E encontrei Ela aberta E virada Com metade Da comida Caída Isso nunca Tinha acontecido Nem comigo Nem com ninguém Eu fiquei Danada Envergonhada Era fim de mês Comida Mixa E todo mundo Viu Acharam que alguém Esbarrou sem querer Eu achei Um absurdo Podiam pelo menos Colocar a tampa De volta Ana Eu tinha que pegar O ônibus Das 5 Das 5 da manhã Em ponto Pois se eu perdesse O próximo Já passava Com gente Pendurada Na porta Pois bem Um dia Calhou do ônibus Passar antes E eu cheguei Bem mais cedo Na fábrica Subi ao vestiário E quando estava Acabando de me trocar Ouvi uma porta De armário Bater Sabe aquelas portas De aço E eu perguntei Quem chegou Silêncio Achei que a pessoa Tinha saído Não liguei Porta batendo De novo Quem é E nada Fechei meu armário Olhei no primeiro corredor Aí o barulho De porta batendo Foi do outro lado E eu corria E a porta Batia em outro E assim sucessivamente Pelos 3 ou 4 Corredores De armários Eu olhei na porta De saída E vi A senhorinha Que era sempre A primeira A chegar Do outro lado Do refeitório Na porta Da cozinha E perguntei Dona fulana Foi a senhora Que estava aqui E ela respondeu Que não Que tinha acabado De chegar Aí eu gelei Desci correndo E fui perguntar Ao vigia O tal Que via o homem Na caldeira E ele tranquilo Disse que só tinha Nós duas Lá em cima Que devia ser A falecida Brincando comigo Ele estava cansado De ouvi-la Subir e descer Aquelas escadas Correndo De havaianas Do jeito que ela fazia Quando era viva Pra encerrar Lembra do banheiro? Era um pequeno espaço Onde tinha um espelho Retangular Com três cubas E em frente Três vasos sanitários Onde as portas Não iam até o chão Sabe aquelas portas De banheiro Que fica com abertura De uns 25 a 30 centímetros Do chão? Um dia Me mostraram Uma revista Da Avon Ou quadrinho Sei lá E eu fui pro banheiro Olhar Passei o trinco Sentei na tampa Do vaso E abaixei a cabeça Pra ler a revista De repente Vi Duas mãos Femininas Com unhas grandes Feitas E bem pintadas Segurar Nas minhas canelas E puxar Na mesma hora Eu levantei Puxei o trinco Corri os olhos Nos outros dois banheiros E fui pra escada De ferro vazada E não vi Ninguém Olhei pra todo O pátio Lá do alto Daquela imensa fábrica Ana Eu não vi Ninguém Era impossível Alguém descer Toda aquela escada Correr por todo O salão Em tão poucos segundos Mas ainda assim Fiquei tranquila Porque eu vi Perfeitamente A cor do esmalte Das unhas Eram mãos Normais Desci Perguntei Os rapazes Das máquinas Se viram alguém Mas eles não viram Ninguém passar E falei Que eu ia descobrir A engraçadinha Pelo esmalte Ela não ia me escapar Você acredita Que eu vistoriei Todas as mãos Femininas Daquele andar E ninguém Ana Ninguém Usava aquela cor De esmalte Ninguém Eu fiquei lá Um ano E depois eu saí Aconteceram outras coisas Mas as principais Que me lembro Foram as que relatei Desculpe o tamanho Mas achei necessário Detalhar as distâncias Que Deus lhe abençoe E a toda a sua família Com o tempo Mandarei outros relatos Menores De outras situações Que passei Manda sim Muito obrigada Pela história Um beijo pra você Cara Mas imagina Você tá no banheiro E vem duas mãos Assim Não eram mãos Fantasmagóricas Nem transparentes Nem Elas eram mãos Bem normais E segurar a canela E puxar Gente do céu Nunca mais vou no banheiro Com outros olhos Com os mesmos olhos Digo Você pode dar uma olhada Meu Deus Se aparecer alguém aqui Tá cada vez Que eu ver um pé Do outro lado Eu vou desconfiar É de verdade É fantasma Ai meu Deus Credo Olha aquelas lendas japonesas Né Do mulher no banheiro Depois Vocês falam que não existe Loura do banheiro Não sei se é loura Se é morena Mas que o povo Deu uns banheiros assombrados Aí Tem Tem até coletânea Temática De banheiro assombrado Viu Deixa eu anotar E aí Tá gostando dos relatos Então o que você acha De deixar um like Aí no vídeo Gosta dos relatos Deixa o seu like Mesmo que seja nos cortes Olá Ana Sou a mesma pessoa Que enviou o relato Um espírito me acordou Que você leu recentemente Como bônus Não tão recentemente Esse relato é mais um caso De visão de um espírito Durante o estado de sonolência Ou sono Isso aconteceu comigo Há alguns meses Quando ainda estava grávida Do meu caçula Na época de aproximadamente Sete meses Meu marido e eu Temos mais um filho Além do Eu falo os nomes Meu marido e eu Temos mais um filho Além do Do outro filho Que é o João Que na época Do relato anterior Tinha cerca de quatro anos Mas agora está com Oito anos E adora ver os relatos Comigo Moramos em Itajaí Santa Catarina Mas toda a família De meu esposo É de Curitiba E arredores O avô paterno Do meu marido Estava doente Há algum tempo E em 15 de janeiro De 2017 Veio a falecer Como eu já estava Com a gestação avançada Existei em viajar Com meu marido Para ir prestar As últimas homenagens Ao seu avô Mas meu filho João Muito emocionado Com a partida De seu bisavô A quem ele tinha Como herói Insistiu em ir Achamos válido O direito dele Se prestar De prestar Suas próprias homenagens E decidimos ir todos Chegamos em Curitiba Quase no fim da tarde E como na correria Não havíamos feito Reserva em hotel algum Acabamos por ficar Em um hotel simples Antigo Mas que aparentava Ter sido reformado Recentemente Bem no centro E próximo da rodoviária Pegamos um quarto Com duas camas De casal E notei duas coisas Assim que entramos No quarto Havia na porta dele Um enfeite Um tanto quanto estranho Era um anjinho De gesso Pintado De um dourado Envelhecido E ornado Com um laço De fita Que aparentava Ser antigo Detalhe Só havia enfeite Na porta Daquele quarto Em nenhum outro quarto Daquele andar Havia algo pendurado Nas portas Não dei muita bola E pensei na hora Que pudesse ser Resto de alguma Decoração de Natal Bizarra Que haviam esquecido De recolher Já que ainda Estávamos em janeiro E a outra coisa Que notei Foi que a estrutura Do quarto Devia ter sido Diferente Em alguma outra época Pois o mesmo Era grande Desproporcionalmente Comprido Como se tivessem Derrubado Alguma parede De dois quartos Tivessem feito um O quarto Ficava no fim Do corredor E se nos colocássemos De pé Com as costas Para a porta Ficaríamos de frente Para os elevadores Que estavam A cerca De uns 15 metros Pois bem O velório Estava acontecendo Em uma das salas Da Capela Vaticano No bairro Bom Retiro Já estive Em inúmeros velórios E nunca tive medo Desse tipo de ambiente Nesse não foi diferente Mas nessa capela Em si Existe uma sala Com uma espécie De memorial Cheio de objetos De pessoas Já falecidas E que foram deixados Ali por seus entes Queridos Como uma forma De homenagem Não cheguei A entrar nesse memorial Para falar a verdade Nem vi Apenas me contaram Mais tarde Após eu relatar O que aconteceu Comigo naquela noite Mas me disseram Que havia Todo tipo De objeto pessoal Inclusive um par De sapatinhos De bebê Que fora banhado Em algum tipo De metal De forma que Transformou-se Em uma espécie De escultura Ficamos no velório Eu, meu esposo E meu filho Até quase uma da madrugada Que foi quando Pedi ao meu esposo Que nos levasse De volta ao hotel Para descansarmos Assim ele fez Ficamos eu e Rafael Falei o nome Ficamos eu e João no hotel Para dormir Enquanto meu marido Voltou ao velório Para ficar mais um pouco Pois não queria Deixar meu sogro Sozinho Combinamos que Quando ele voltasse Eu abriria a porta Do quarto Já que não tinha como Ele ficar com o cartão Que servia de chave Ou energia elétrica Não funcionaria Aí começou o problema Sem que eu percebesse Minha bateria do celular Estava quase acabando E na correria De irmos ao velório A mala onde estava O carregador Havia ficado no carro Fiquei pensando Como ele vai me avisar Que chegou Para que eu abra a porta Será que eu vou ouvir Se ele bater Preocupada Tentei ligar para ele Para combinarmos Enquanto ainda Havia bateria Mas no discar A bateria foi-se Tentei o telefone Do quarto Fui ler no papel De instruções Como fazer Para ligar Para fora do hotel E para minha surpresa Lá dizia que o hotel Não oferecia esse serviço Pronto Pensei Agora vou ter que Torcer para que Eu ouça Quando ele voltar Tentei dormir A noite toda Mas não conseguia Escutava os mais variados Sons Barulho de gente Falando na rua Carros passando Imaginei que fossem Hóspedes de alguma excursão Que estavam chegando De madrugada No hotel Virava para um lado Para o outro Mas o sono Não chegava Meu filho Do meu lado Dormia Quando estava quase Amanhecendo O cansaço Acabou me vencendo E eu cochilei E foi aí Que o estranho aconteceu Eu estava sonhando Que estava naquele quarto De hotel Com meu filho Na cama Dormindo ao meu lado O ambiente Era exatamente igual Tanto que acreditei Que estava acordada De repente Bateram na porta Do quarto Meu filho Despertou E correu para a porta Dizendo É o pai Cheio de alegria Eu Redondamente Grávida E tesada Tive dificuldade De levantar Tão rápido E tentei dizer Para ele Não abrir a porta Pois não tínhamos Certeza Se era mesmo Meu marido Tarde demais Ele já havia Aberto a porta Cheguei até ela Meu marido Não estava lá Meu filho Achando que ele Estava se escondendo Para fazer alguma Brincadeira Costume dele Aliás Saiu do quarto E foi até o elevador Para ver se o encontrava Eu fiquei de pé Na porta do quarto Olhando Foi quando notei De relance Uma criança Alguns metros A frente Do corredor Alguns metros A frente No corredor Quase escondida Atrás de uma Viga Do lado esquerdo Achei que tivesse sido Ela a bater Como uma brincadeira Coisa de criança Mesmo Ela era pequena Devia ter no máximo Os 3 a 4 anos De idade Nessa primeira olhada Não notei Mas ela usava Uma espécie De camisola antiga Muito longa A camisola Parecia ter sido Branca Mas estava Totalmente encardida Com algo marrom Parecendo terra Ou sangue Coagulado Olhei para o meu filho E quis chamá-lo Olhei novamente para a criança E para minha surpresa E pavor Ela não estava mais no chão Estava parada em pé Na parede Do lado esquerdo Do corredor Em um ângulo De 90 graus Em relação ao chão Olhando fixamente Para mim Naquele momento Percebi que o que estava Vendo não era deste mundo Tentei gritar Para chamar O meu filho Que naquele momento Teria que passar Pela assombração Para chegar até mim Mas meu grito Foi sufocado Pelo grito Que aquela aparição Soltou Estridente Horrível Apavorante Ela continuou gritando Ensurdecedoramente E com uma velocidade Incrível Veio em minha direção Tentando entrar no quarto Numa tentativa Desesperada De impedir sua entrada Protegi a porta do quarto Com meu corpo Acordei Quando a criatura Chegou até mim E ambos meus filhos Mexeram-se Bruscamente Ao mesmo tempo O meu filho Ao meu lado Na cama E o que estava Na barriga Pareceu pular Dentro da minha barriga Dando-me a impressão Que os dois Levaram o susto Junto comigo No sonho Naquela hora Fiquei sem saber Se aquilo era real Ou apenas um pesadelo Liguei a TV Para saber Que horas eram Faltavam um minuto Para as seis da manhã Ainda estava Com muito medo E precisei rezar Bastante Para me sentir melhor Meu marido Ainda não havia voltado E eu não consegui Dormir novamente Acabei esperando Por ele acordada Por mais ou menos Mais uma hora Até que ele chegou Quando finalmente o fez Não abri a porta Até ter certeza Que era mesmo ele Fazendo-lhe várias perguntas Para confirmar Sua identidade Ao contar Para ele Sobre o que aconteceu Ainda senti arrepios E mal estar E o som Daquele grito Demorou dias Para sumir Da minha mente Até hoje Não sei bem O que houve Mas tenho certeza Que não foi apenas Um sonho ruim Adoro ouvir os relatos Mas nunca assisto Filmes de terror Por ser muito medrosa Para isso Por isso Acredito Que aquela imagem Não foi apenas Uma criação Da minha mente Fiquei achando Que foi mesmo O espírito Que vi durante o sono Pois os sonhos Ao menos os meus Costumam ser mais fantasiosos E ter atmosfera Diversa Daquele que presenciei Tudo era muito real O ambiente Era exatamente igual Ao do quarto E do corredor Do hotel Em que eu estava Só fiquei na dúvida De se a assombração Tinha alguma coisa A ver com o quarto Do hotel Ou se de alguma maneira Aquele espírito Me seguiu Desde a capela mortuária Será que tinha algo A ver com o enfeite Da porta Ou era algum Sofredor Que vagava Na capela Talvez preso Neste mundo Por um daqueles Objetos pessoais Expostos no memorial Também fiquei pensando Por que Dele se apresentar Como uma criança E por que Para mim Talvez devido Ao meu estado Visivelmente maternal Aquele ser Que se aproximar Apresentando-se assim Ou talvez tenha Mesmo desencarnado Muito jovem Mas o que Ele realmente queria Ou quem era Jamais saberei Adoro o canal E aproveito a oportunidade Para dizer que O trabalho de vocês É incrível Assistimos todos Os relatos Todos os dias Nem sempre conseguimos Pegar ao vivo Mas quando não conseguimos Assistimos gravado No dia seguinte Amamento meu caçula À noite Com a luz Da luminária Universo Da loja Assombrada Lá Tá vendo E meu filho Mais velho Tem a luminária Ele tem a luminária Eu gosto Eu gosto das azuis Só que vendo ali Só que vendo ali No astral Não foi sonho Ou agora se acompanhou Do velório Não sei Que bizarro Esse velório Nem tem uma sala Com pertence As pessoas Acho meio bizarro Dois tios amados Duas histórias assombradas Olá Informação Mas não querem Que os outros Saibam Avisa antes Como ela fez aqui Tipo As palavras em vermelho Eu não quero que você fale Ou o que está entre parênteses É só para você Não é para falar Aí eu vou saber Entendeu? Porque às vezes As pessoas escrevem Aí lá no fim Pede Ah só que eu não queria Que você falasse o nome da cidade Porque eu falei Mas agora já foi Tá bom? Então avisa tudo antes Porque aí eu vou ler aqui Ao vivo Então vamos lá Primeira história O tio amado Meu ex-marido Tinha vários tios Porém Um Era o mais amado Entre os sobrinhos Ah tá Entre os sobrinhos O tio mais amado Entre os sobrinhos O tio Jojo Ele era Gordinho Bochechas rosadas Óculos de grau E um humor Maravilhoso Morava no interior de São Paulo E vez por outra Aparecia na capital E era nossa alegria Ele teve hepatite na juventude E virou um câncer de fígado O coitado foi internado Num grande hospital universitário do interior Mas não teve jeito Faleceu com uns 55 anos Em 1990 Muito triste Viajamos Muito tristes Viajamos para a cidade dele Para o velório Que seria Noite adentro A noite foi passando E muitos se ajeitaram Para tirar um cochilo E notei um senhor Batendo papo Com o falecido Não liguei né Tentei cochilar Acordei na madrugada Com frio E o mesmo senhor Estava ainda Na beira do caixão Minha sogra Que era irmã Do tio falecido Estava acordada E discretamente Perguntei-lhe Quem era aquele senhor Franzino ali E ela disse Aquele lá É o João Costa Amigo de juventude Do Jojo Eles tinham medo De serem enterrados Vivos Se comprometeram De enfiar uma estaca No coração Do outro Em caso de morte Para garantir Que não acordariam Dentro do caixão Ana Eu fiquei curiosa O que tanto Que ele falava ali Me aproximei Do caixão Ouvi o monólogo E ele dizia assim Olha Não vou te enfiar Estaca Porque não precisa Você está sem fígado E com certeza Está morto Agora falta você Cumprir a sua parte No acordo Que acordo Eu tive que perguntar Ana Eles combinaram De quem morresse primeiro Viria buscar o outro Eu desacreditei Ah Não era possível Às nove Às nove horas Da manhã Eu acho Nos despedimos Do tio mais querido Da família E voltamos Para São Paulo Lá Pelas cinco da tarde A minha sogra Atendeu uma ligação Era Irene Filha do tio Jojo Ela estava informando Que o João Costa Amigo do tio Tinha sofrido Um acidente na estrada E tinha falecido Ele saiu do cemitério Junto com a gente E pegou a estrada Para a sua cidade No caminho Uma vaca Atravessou a estrada Ele desviou do animal Perdeu a direção E caiu num buraco E na batida Quebrou o pescoço No dia seguinte Bem cedinho Chegamos para acompanhar O sepultamento Um outro tio Que estava presente Perguntou Alguém aí Fez um outro acordo? Então ele acrescentou Amanhã é segunda-feira E todo mundo trabalha E não vai dar para vir Em outro enterro Ai meu Deus Fizemos não Com a cabeça Cruzes Nada de acordos Misericórdia gente O que fazer é acordo Morrer Vem buscar Não Você morrer Siga seu caminho Deixa eu quieto aqui Põe eu vou A hora que der certo Aí Você pode seguir Te amo Amigos Amigos Morte à parte Vem buscar ninguém não Gente Mas Coincidência Ai meu Deus Enfiar estaca no coração Não Não preciso não Que você está sem fígado Você está morto mesmo Vamos para a segunda história aqui Tia querida Ana e assombrados Essa é a história da minha tia Irmã do meu pai Vou chamá-la de querida Pois era um anjo encarnado Meiga Super bem humorada Amiga E etc Eu amava muito essa minha tia Quando eu nasci Ela tinha uns 10 anos Era a filha caçula da minha avó Aos 18 anos Ela se casou E teve 3 filhos O marido dela Era boa pessoa Até o dia Que deixou de ser Começou a beber Se tornou agressivo E judiava da minha tia Numa sexta-feira Em maio De 1985 Ele chegou bêbado Em casa Acompanhado de outros Dois bêbados Ofereceu E ofereceu E ofereceu A minha tia Para esses homens Para quem pagasse Uma pinga Para ele Podia passar Uma noite Com ela Vendeu a mulher Por uma pinga Parabéns Apavorada Ela pegou os 3 filhos E se trancou No banheiro Que era o único Cômodo da casa Que tinha laje O resto Era forro de madeira Ela passou a noite Trancada Com medo E orando muito Ela era muito católica Temia por si E pelos filhos O caçula Tinha menos de 3 anos E ainda mamava No peito Na manhã de sábado A minha avó Acordou com ela No portão Ela contou a história E chorando Disse Mãe Reza Para eu morrer Senão Eu vou matar O meu marido Passou o sábado Na casa da minha avó No domingo O tranqueira Do marido dela Veio buscá-los Chorou Pediu perdão E ela o acompanhou Ah mano A acompanhava mesmo Só se fosse Ela se queixava De muita dor de cabeça Ela ou ele Na segunda-feira A dor de cabeça Era debilitante Ela não conseguia Levantar a cabeça Sem sentir muita dor Ela mesmo O tranqueira A levou no hospital E infelizmente Ela morreu Com aneurisma cerebral Tinha 33 anos Foi um susto tremendo Jamais imaginamos Que o nosso anjo Morreria tão cedo O velório foi na sala Da casa da minha avó Era um costume Na época Lá pelas tantas O meu priminho Caçula Começou a chorar Ele queria o peito Para dormir Deu até um gelo Na barriga Ele andava em volta Do caixão Tentava tocar o corpo Da mãe Choramingava Mãe Acorda Acorda mãe Eu quero tetê Era de cortar o coração Ana Até hoje eu choro Ao lembrar disso E Ana Não sei se é normal Acontecer o que eu vou te contar Os seios dela Começaram a vazar leite É eu acho que é normal Era tanto Que molhou as roupas Escorria pelas laterais Quanto mais o pequeno chorava Mais leite se via Foi a coisa mais triste Que eu já vi na minha vida Acredito que uma mãe Se preocupa com os filhos Até depois de morta Ana Que Deus abençoe sua família Linda Um abraço a todos os assombrados Um beijo para você Muito obrigada O leite É Como foi recente O leite estava sendo produzido E meio que Apesar do corpo Não está mais funcionando Eu não sei Como funciona Mas é normal Vazar leite E tudo mais O corpo meio que sabe A hora Do mamar Tem aquela coisa A hora que a criança Chora que quer mamar O leite já começa a vazar Sabe É meio que Mas não sei Como isso funciona Com o corpo Sem as funções Quem souber mais Explica Ela falou Reza para eu morrer Porque se eu não morrer Eu vou matar ele Eu não tinha rezado Nada não Olha Olha Não posso falar nada Mas Está vendo Está vendo Mas o que eu acho Que aconteceu Cala ter boca Fica quieta Mas o traste Como que ele ficou depois Ele viu tudo isso Viu o filho chorando Pela mulher lá Pelo menos Se consertou na vida Ou Olha Bom O que pode ter acontecido É que ela já tinha algo Né Na cabeça Ela já tinha um aneurisma Não diagnosticado E talvez Com o nervoso Que ela passou Nessa noite Que o marido Fez isso É Com a pressão Às vezes aumentada Do nervosismo Aquilo foi Foi agravando Até estourar Não sei Se eu estiver falando besteira Me corrijam E aí talvez Coincidiu Dela falar isso Reza para eu morrer Porque se eu ficar vivo Vou matar ele Eu tinha rezado É para viver Eu Que tinha dois fios Para cuidar E não Traste Vai Cala a bola Não mandem relatos Assim para mim Porque eu vou desejar Que o outro vá Comer grama Pela raiz Vou mesmo De perdoe Se o tio estiver vivo Se ele for uma boa pessoa Hoje Mas não vai Neste momento Não é Vamos E o primeiro relato De hoje Cadê os likes Pessoal Não se esqueçam dos likes O primeiro relato De hoje É este daqui Da desgraça A desgraça No convento Gente do céu Mãe No convento Se tem desgraça No convento Imagina fora dele Vamos ver Olá Ana Quero contar o meu relato De quando eu era noviça Olha que legal É uma moça Que nos conta De quando eu era noviça Para quem não sabe Noviça É um estágio anterior A freira É algo assim Não é gente Se eu estiver falando besteira Por favor me corrijam Mas se não me engano É assim Ela tipo Está estudando Para ser freira Não é bem isso Assim Mas é que ela ainda Não é freira Ela está lá Se preparando Para ser uma Acredito que é isso Então vou contar O meu relato De quando eu era noviça Em um convento Em Minas Gerais Eu levei dois anos Para contar o meu relato Só quando eu não tivesse Mais medo De tocar no assunto Eu contaria Pode me chamar De fulaninha Se eu usar algum nome Pode ler à vontade Porque estarão trocados Eu sou de família Muito humilde Eu, minha mãe Meus dois Meus dois irmãos E o meu pai Nós vivíamos Em um pequeno sítio Que a minha mãe Herdou da minha avó Desde pequena Eu fui criada De acordo com os ensinos Religiosos Sempre Rezávamos o terço Todos os dias Sempre íamos Às missas dominicais Meus pais eram católicos Fervorosos E praticantes E com isso Fui desenvolvendo Uma vontade imensa De entrar na vida Religiosa Quando acabei O ensino médio Com 18 anos Decidi entrar no convento Decidi entrar no convento E me tornar Uma freira E em 2012 Eu entrei em um convento No primeiro dia De noviça Me foi apresentado O padre As noviças As freiras E o convento Bom, é um lugar Com mais de 150 anos Sem pintura E bem escuro Ai gente Por que que tem que ser assim? Com vários quartos Vários corredores Vários quadros De padres E madres Falecidos Eu confesso Que eu tive um pouquinho De medo Mas a minha vontade De estar ali Era maior Eram no total 25 irmãs E só fiz amizade Com duas As outras Eram difíceis De lidar Elas nunca Olhavam pra mim Eu não sei por que Mas acho que Elas tinham raiva De mim Gente Como assim? Os dias foram passando Fui me acostumando Aos poucos Com a nova rotina A madre Era uma maledite Mesmo Fazia de tudo Para as noviças Que são as meninas Recém-chegadas Como eu Desistir Fazia de tudo Para que elas desistissem Ou para que nós Desistíssemos E fôssemos embora Dizendo que Meninas da nossa idade Gostam mesmo É de rebolar a bunda E andar com o homem casado Gente Você vê que a pessoa Ela tem um problema Ela já tinha um problema Dentro dela Ela tem que Ela trabalhar aqui Dentro dela Né Aí a pessoa Tá lá no convento Fazendo Com a cabeça doida Jura gente Né Bom Continuando assim Ah Então Menina nova Gosta disso mesmo Gente Eu já fui menina nova E não gostava disso Não Você vê Muitas de vocês Acredito que Não Né Bom A energia Daquele convento Não era boa Percebe-se As freiras Não tinham paciência Para ensinar Colocavam Barata Gente Ah Vá Verdade Colocavam Barata Sapos e ratos Mortos Em cima da nossa cama Eu e as duas noviças Sempre revezávamos Juntas Não Rezavam Não é revezavam Eu e as duas noviças Sempre rezávamos Juntas E foi numa noite Que todo o meu encanto Para virar freira Foi embora Eu me encontrava Na minha cela Ou Leia-se Quartos Do convento Quando escutei Barulho De várias mulheres Rindo Era de madrugada Foi quando Peguei uma vela E em meio A escuridão Fui andando E seguindo O barulho Daquelas risadas Percebi Que vinham Da cozinha Eu estava descalça E não me Não perceberam Que eu estava chegando Quando olhei Pela frestinha Da porta Eu vi A madre E algumas freiras Bebendo O que eu acredito Que era o uísque Eu fiquei ali Parada Imóvel Sem acreditar Foi quando A vela caiu Da minha mão E todas vieram ver Quem estava Atrás da porta Eu não tive tempo De correr Me agarraram E me sentaram Em uma cadeira Percebi Que ali Estava tendo Uma sessão Para chamar Os espíritos Tinha Algumas imagens Pequenas De uma velhinha Com cabelos Brancos Desgrenhados Muito magra Um nariz grande E verrugas Pelo rosto Que mais tarde Soube Que era A desgraça Imagem Da desgraça Tipo evocando A desgraça Com uma imagem Ela comprou aqui Eu me assustei E sentada Na cadeira Vi um vulto Preto Passando Atrás da madre Um vulto Alto E todo Preto Me assustei E elas riram De mim Foi quando Comecei a chorar Pedindo misericórdia Que me deixassem Ir para a cela Para a minha cela Uma das freiras Me empurrou Para fora E acabei Caindo no chão Levantei Fui para o meu quarto E assim que acendi A luz Vi Aquela Mesma imagem Da velhinha Se materializar Ali na minha frente No meu quarto Eu juro Eu nunca vi Uma coisa dessas Eu vi a desgraça Na minha frente E do lado dela Tinha um vulto Todo preto Eu cobri a cabeça Segurei o meu terço E comecei a rezar Foi quando Ouvi uma voz De uma pessoa Bem velha Dizendo Seu terço Não vai adiantar De nada Esse convento É meu Ali mesmo Na cama Eu fiz as minhas necessidades Foi horrível Eu saí correndo De camisola mesmo Cheguei no portão Bati com muita força Desejando ir embora Sentei perto do portão E vi aquela velha Vindo na minha direção Com a boca aberta Mostrando pouquíssimos dentes Sorrindo E quando andava Fazia som de ossos Batendo Eu corria E não adiantava Ela chegava mais perto Foi quando gritei Por Jesus Cristo E na minha frente Ela desapareceu Eu passei Toda aquela noite Do lado do portão Com meu terço na mão E chorando muito Assim que amanheceu Eu contei pra uma irmã E ela me disse Que a própria madre Fazia sessões Com a desgraça E tinha consagrado O convento a ela Mas qual motivo Gente Disso Eu decidi Ir embora Daquele lugar Então fui tomar um banho Assim que saí do chuveiro Me enrolei na toalha E vi ali parada Na minha frente Uma velhinha Muito magra O rosto só tinha ossos mesmo Gritei muito Peguei tudo Que tinha na frente E joguei nela Lembro de ter jogado Papel higiênico Escova Shampoo Tudo que estava Na minha frente Quando não tinha mais nada Pra jogar Eu olhei novamente E não tinha ninguém A porta continuava trancada Assim como deixei Saí correndo de toalha mesmo Peguei a chave Que ficava dentro Da gaveta da mesa E dentro da gaveta Da mesa da sala Abri o portão Joguei a chave no chão E saí correndo Quando olho pra trás Vi a mesma velhinha parada Em frente ao portão Do convento Entrei numa casa Contei o acontecido E a dona da casa Muito simpática Me ajudou Me deu roupas E ali eu pude tomar água E ligar pro meu pai Me buscar Nunca mais soube Das freiras E nem o que aconteceu lá Uma amiga minha Comprou a imagem Da desgraça Do seu canal E me deu de presente Ai Confesso que eu não gostei muito Mas ela tá ali Guardada na gaveta Hoje eu sou casada Tenho trigêmeas E nunca me esqueço Do que passei Naquele convento Ai gente Jura que foi verdade Isso Eu não duvido Do sobrenatural Eu sou a prova viva De que essas coisas Existem sim Temos que orar Rezar muito Porque o mal Está entre nós Gosto muito Do seu canal Abraço pra você E toda a sua família Deus abençoe Um beijo pra você Muito obrigada Assim O que menos me assusta Aí é a aparição Da desgraça Eu não tô nem aí Pra desgraça Eu tô chocada Com a freira E com as atitudes Da madre Da madre Das coisas Do convento Gente Ela me dá medo A desgraça Não A desgraça Tá ali Na mão da freira Meu Deus Rapaz Será Não duvido de nada Nesse mundo Duvido de nada Né Vai saber Tanta coisa doida Que a gente Vê por aí Que você fala Né Deve ter Deve ter As coisas doidas Mas será Gente Bom Deixa eu dar beijo Aqui no pessoal Vamos lá Cadê vocês E aí Tá gostando Dos relatos Então o que você acha De deixar um like Aí no vídeo Gosta dos relatos Deixa o seu like Mesmo que seja Nos cortes As palavras Têm poder Vamos lá Boa noite Ana e assombrados Tudo bem Espero que sim Vou enviar um relato Pra você Mas não aconteceu comigo E sim com uma Ex-sogra minha Eu acredito nela Pois é uma pessoa Que não gosta de mentiras Né E se tiver nomes Pode ler tranquilo Pois estarão trocados Ok A minha ex-sogra Que vou chamar aqui De Vera É uma moça Que nos conta Ela um dia Me falou Que não era Pra ficar falando Palavras ruins Pois as palavras Têm poder Ela me falou Que uma vizinha dela Tinha uma mania Horrível De ficar chamando O filho dela De desgraçado E por aí vai Isso aí É tipo Sempre Todos os dias Ela falava isso Um dia O filho dela Chegou do trabalho E foi tomar um banho Mas ela não O viu Entrar no banheiro Logo depois Ela escutou Bater na porta Aí ela virou E falou Aquela palavra horrível Né Ela pensou Que era o filho dela Que tinha saído E não tinha levado a chave Mais uma vez Ela falou É Só que falou Em palavrões Caramba Esse desgraçado Não levou a chave E fica batendo Na porta Ana Quando ela abriu A porta Ela viu uma coisa Tão horrível Que ela não sabe Explicar o que era De verdade De tão horrível Que era E essa coisa Falou pra ela Oi Você não me chamou Todos os dias Você me chama E hoje eu vim Posso entrar? Ela na mesma hora Caiu de joelhos Pedindo perdão Aquela criatura Sorriu pra ela E foi embora Nisso O filho saiu do banho E viu a mãe ali Ajoelhada Em frente a porta Chorando muito E pedindo perdão A Deus Ele sem entender nada Perguntou o que aconteceu E ela falou O que tinha visto Ela pediu perdão Ao filho E nunca mais Falou essas palavras Ana Quando a minha ex-sogra Me contou isso Eu fiquei toda arrepiada Eu não gosto Dessas palavras em casa Obrigada Ana Por ler o meu relato Um grande abraço Pra você E pros assombrados Um beijo Pra você Obrigada Aí que eu falo Que às vezes Esses bichos Trabalham Pro serviço Bem Traz o negócio Pro lado bom Porque a pessoa Se conserta No susto Aí que eu falo Será que foi realmente A coisa ruim Que veio Foi um anjo disfarçado Que é pra dar um susto Na pessoa Porque se fosse o anjo Chegar lá Às vezes falar Não fale A gente tá falando Não pode falar Não fale isso Aí a pessoa Ah Sei lá Tem gente Que tem que ser no susto Ai meu Deus Aí agora eu peço perdão Não falo mais nada Porque eu não quero ver Essa coisa mais Aí a coisa fala Deu certo Essa daí Não vai mais falar Não vai falar coisa ruim Mas tem várias histórias De chamar desgraça Essas coisas Que diz que ela vem Mas ainda que vem Pra avisar E a pessoa Se conserta Então tá bom O Durce E vem pra arregaçar Tudo Aí O negócio O bicho pega Mas de qualquer forma Realmente Não é legal Isso traz um peso As próprias palavras São ditas Com um peso Com Palavras ruins Assim Não é legal De ficar falando Em momento algum Pra ninguém Em lugar nenhum Não é? Principalmente dentro de casa Com os familiares E tal Então Vamos aí Cuidar do que sai Da nossa boca Me conta Gostou do relato? Então o que você acha De deixar um comentário Aqui embaixo Sempre com respeito Por favor Além do like É claro